Gente, um garoto aqui de Três Lagoas, o João Gabriel, que venceu a Olimpíada de Redação realizada pela Diocese de Três Lagoas em parceria com as escolas estaduais, ele embarcou ontem para a Europa. A viagem foi o prêmio por ter vencido as Olimpíadas. Vamos acompanhar agora a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. Quem não quer conhecer a Europa, não é mesmo? Já pensou em ganhar uma viagem para Portugal, Alemanha e Itália? Pois é, esse sonho se tornou uma realidade para João Gabriel. Ele é estudante de Paranaíba, participou da primeira Olimpíada de Redação promovida pela Diocese de Três Lagoas e conquistou o primeiro lugar. Gabriel conta como está a expectativa para a viagem. Bastante ansioso, principalmente por ser a minha primeira viagem internacional e também a minha primeira vez viajando de avião. Então, realmente muito ansioso, muito feliz e muito grato também e, consequentemente, muito realizado. A iniciativa é uma parceria entre a Diocese de Três Lagoas e as escolas públicas. A professora e coordenadora da Pastoral da Educação, Eunice Maria Camargo, explica qual o significado deste projeto e a importância da união com o setor da educação para que a ideia saísse do papel e se tornasse uma realidade. Olha, esse projeto, ele significou um pioneirismo, não só dentro do estado de Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. Porque não existe na história um projeto que englobou a temática, as discussões, o perfil e toda essa logística que aconteceu dentro dessa primeira Olimpíada, Trezinha Aparecida Santos. Olha, o setor de educação, a coordenadoria regional de educação, na pessoa da professora Maria, da Marisete, Bazé, foi indispensável para que o projeto acontecesse. Foi a partir da coordenadoria da CRE-12 e a CRE-10 de Paranaíba que a gente conseguiu chegar até as escolas, nós conseguimos apoio dos professores, nós conseguimos fazer com que um número maior de estudantes que pegamos um período que estavam retornando do ensino à distância, retornando para o ensino presencial. Então, esse apoio que as coordenadorias daqui de Trezagoas, com a Marisete, Bazé, e lá em Paranaíba com a professora Cidinha, que elas deram para nós, foi essencial para que o projeto acontecesse e chegasse ao fim como chegou. E não foi só ele que se beneficiou com a viagem. Sua mãe, Eliane Moreira, também irá acompanhá-lo nessa aventura. Ela conta como que descobriu que João tinha ganhado a viagem para a Europa. Então, eu estava saindo do meu serviço e ele ligou, sabe? Foi uma emoção muito forte, porque ele ligou e falou Mãe, mãe, corre aqui para casa que aconteceu algo inédito na nossa vida, né? E foi, sim, uma emoção muito grande para nós, sabe? Ele chorou na hora, sabe? Todo mundo se abraçou e graças a Deus está dando tudo certo e vai dar tudo certo. Eu tenho fé em Deus. O concurso durou sete meses e foram dez municípios concorrendo. Mais de 1.400 alunos se inscreveram e enviaram suas redações para a banca interna. E o tema central envolvia tecnologia e ética. A professora ainda ressalta que nessa viagem eles irão retomar o que o João estudou durante todo esse tempo de preparação. Não será apenas lazer, mas também uma forma de expandir o conhecimento fora do Brasil. É uma experiência nova e o legal dessa viagem é que ela não vai ser uma viagem só passeio, passeio para nada, né? É uma viagem que ela vai contemplar uma complementação daquilo que o Gabriel, o João Gabriel, viu durante toda a preparação para que ele fizesse a redação. Então, o conteúdo visto durante esse período de preparação e redação que ele fez, a gente continua lá fora do Brasil, né? Além do João, outros dois estudantes foram premiados. O segundo lugar e o terceiro ganharam um curso de alemão por três anos.